Olá pessoal, sou o professor Carlos e nós vamos trabalhar com mudanças ambientais globais. O tema da aula de hoje é o fogo. Antes, porém, de falarmos sobre o fogo, nós devemos pensar, será que a natureza, o universo, de uma maneira geral, sempre teve explicações racionais? Como é que surgiram as primeiras explicações para a natureza, para o cosmos, para o universo? Essas narrativas, elas buscavam ordenar o mundo, dizer em que ordem o mundo foi proposto, o mundo foi feito. E como é que o homem se relacionava com a natureza? Como que ele explicava cada um dos eventos, cada elemento? Quando a gente começa a se questionar a respeito desse modo de compreender o universo, nós estamos fazendo um tipo de conhecimento. Muito bem. Então, essas narrativas, elas começaram a ser produzidas para dar sentido à existência humana, para tentar explicar como é que o mundo era ordenado. Então, a narrativa de que estamos falando é uma narrativa mítica. E o que é uma narrativa mítica? É uma narrativa de caráter sagrado que busca dar sentido às coisas por meio de uma atividade de linguagem. O mundo foi ordenado a partir de uma atividade de linguagem. Mas, e qual é a diferença entre essa narrativa e a ciência? Do ponto de vista do suporte, da maneira como elas se apresentam, ambas são uma atividade de linguagem. A diferença é que a narrativa mítica, ela parte de um pressuposto da relação entre o homem e o sobrenatural. É uma experiência com o sensível que forma a narrativa. Já a ciência, ela é produzida a partir de um método sistemático, a partir de um sistema rigoroso de produção de conhecimento, que nunca é permanente. Ele é submetido a critérios de verdade, submetido a critérios de validação. Conhecimento mítico, ele não pode ser submetido a critérios de validação como conhecimento científico. A ciência é transitória, ela é falível, ela é sistemática, ela é contingente. O conhecimento mítico, ele não pode ser confrontado com a realidade, sob pena dele se desfazer, ele se diluir. Então nós vamos entender o mundo da perspectiva da ciência. Mas antes é importante nós compreendermos que tanto o mito quanto a ciência conta a criação do mundo de uma perspectiva. E tanto o mito quanto a ciência leem o mundo a partir dos quatro elementos que nós vamos estudar nessa disciplina. O tema do nosso elemento hoje é o fogo. Como é que nós poderíamos pensar no mundo sem pensarmos no fogo? A terra, ela nasceu de uma bola de fogo. O fogo produz energia. O fogo está nas nossas vidas. No fogão, num forno, numa usina. Em todos os lugares o fogo está presente. O fogo, do ponto de vista científico, é uma forma de energia que movimenta a terra, movimenta as cidades, as pessoas, o calor do sol, que é uma forma de energia. E do ponto de vista mítico? Existe uma história mítica muito bonita que nos leva a refletir sobre nós mesmos. É sobre o fogo de Zeus. Zeus era o deus máximo na mitologia grega. E ele teve o fogo roubado por Prometeu. Roubar o fogo de Zeus significava tornar-se quase igual. Porque esse fogo era utilizado para dar vida a seres inanimados. Então, quando Prometeu rouba o fogo de Zeus, ele começa a fazer bonecos de barro e a soprar o fogo dos deuses nas narinas desses bonecos. E esses bonecos começaram a ganhar vida. Só que Zeus descobriu que Prometeu havia roubado o seu fogo. E condenou Prometeu a um castigo eterno. Ele ficaria acorrentado numa rocha e, durante o dia, ele ficaria exposto ao sol, ao calor, ao vento. E, durante a noite, o seu fígado cresceria e a águia de Zeus viria a devorar o fígado. É um castigo eterno para aquele que ousa roubar o fogo dos deuses. Mas e o fogo da perspectiva da ciência? Ah, muito bem. Ocorre que o mito foi a primeira forma de conhecer o mundo. A segunda forma de conhecer o mundo foi por meio da filosofia. Ou seja, cada filósofo tem a sua leitura. E, com Sócrates, ele submeteu esse conhecimento ao critério da racionalidade, a partir de 470 a.C. E aí é a forma primitiva de fazer ciência. Mas o que representou a descoberta do fogo? Nós podemos dizer que o grande privilégio do Homo erectus foi a descoberta, o domínio, a manipulação do fogo. Há um milhão e meio de anos atrás, o Homo erectus conseguiu dominar o fogo, começou a cozinhar alimentos, começou a utilizar o fogo para se proteger dos predadores, começou a avançar para terras mais frias do planeta, começou a viajar. Há um milhão e meio de anos atrás. Essa é uma relação do fogo do ponto de vista da ciência. E do ponto de vista do mito? Vocês podem observar aí, nos slides, que nós temos uma tela pintada por um autor barroco do século XVII, em que vocês podem perceber Zeus, e atrás da rocha Prometeu roubando o fogo de Zeus. E a águia de Zeus estava bastante distraída. Ela nem percebia que Prometeu estava ali sorrateiramente roubando o fogo. Independentemente se seja uma narrativa mítica ou uma narrativa científica, o homem não pode explicar a sua evolução, a sua passagem para o planeta, sem se relacionar com o fogo. A descoberta do fogo representou um marco no processo da evolução humana e nas formas como nós transformamos a natureza. Em busca de energia, passamos a explorar diferentes processos. São fatos que provocaram impactos na nossa interação com a Terra. Muito bem. Então, quando um homem passa a buscar energia, passa a buscar o fogo, nós começamos a tratar do fogo como uma das formas de energia. E esse é o próximo passo da aula. Vamos tratar agora das fontes de energia. E se eu quero energia, eu vou utilizar essa energia para alguma coisa. Muito bem. Quem não tem um fogão a gás, cozinha no fogão a lenha, isso é uma forma de energia. Quando eu pego a lenha e utilizo num fogão, eu estou fazendo aí uma atividade primária. O fogo que vai consumir aquela madeira vai produzir uma energia para cozinhar os alimentos. Muita da energia que nós utilizamos nas atividades produtivas, nas usinas ou em casa para cozinhar os alimentos, passa por um processo de transformação. É isso aí que acontece, né? Quando uma energia primária se transforma numa energia secundária. gasolina, óleo diesel, óleo combustível, nafta, querosene, gás, coque, carvão, álcool, eletricidade, são formas de energia secundária. A energia primária é aquela que vem direto do sol. A energia produzida pelo fogo, mas aquele fogo que consome a natureza. A energia que vem do sol, essas são formas de energia primária. E quando nós transformamos essa energia direcionando para ações que vão beneficiar a existência do homem, ela se torna secundária. Então nós temos aí, olha, nesse gráfico, várias fontes de energia e como que elas são transformadas, né? Então nós temos aí o petróleo que é transformado numa refinaria e vira uma gasolina e movimenta os transportes, né? O carvão que é explorado nas minas, o carvão mineral, né? Esse carvão também, ele é processado, beneficiado numa central térmica e aí produz energia elétrica, produz movimento das máquinas, a biomassa que vai produzir cana-de-açúcar, que vai produzir óleos combustíveis, a energia eólica, o vento que está transformando o mundo, produzindo energia de baixo impacto, a energia hídrica, né? O poder hidráulico dos rios, as ondas do mar, a Holanda, é dos países que mais se utiliza da energia hidráulica do mar. A energia solar não é muito comum no Brasil, mas algumas casas já estão sendo adaptadas para explorarem a energia solar. E a energia geotérmica, a Islândia é o país que mais explora essa energia. Vamos agora falar de fontes não renováveis de energia. Essas fontes, elas se encontram na natureza de modo reduzido. E quando nós vamos utilizando em grande escala, elas desaparecem. São exemplos dessas fontes de energia, os combustíveis fósseis, gás natural, petróleo e o carvão. E os combustíveis nucleares, como tório e urânio. Esses combustíveis, eles não são renováveis. Quando nós usarmos toda a capacidade que a Terra tem, eles vão acabar. E as fontes renováveis? Elas vêm direta ou indiretamente da energia solar. Estão representadas pelos bens naturais que não se esgotam. Eles são repostos com o tempo. Por exemplo, a energia eólica é uma forma de energia alternativa. Só que você vai perguntar, mas por que elas não são tão comuns? Existem altos custos para instalar os equipamentos, faltam tecnologias, tem que ter pessoas para prestar serviço em caso de algum problema, isso também. E também não é toda a população que conhece essas formas alternativas de energia. Precisaria aí de uma sensibilização maior em relação à crise energética do mundo. Então vamos ver aqui algumas formas de energia renovável. Então nós temos aqui, ó, energia geotérmica, energia gravitacional, energia solar. Da energia solar nós produzimos biomassa. A biomassa produz madeira, cana-de-açúcar, resíduos agrícolas, carvão vegetal, óleos vegetais, biogás. A energia gravitacional, ela é produzida a partir de movimentos da Terra. A dinâmica da Terra gera o movimento dos ventos e dos oceanos. A relação se dá a partir do movimento das placas que provoca o movimento dos oceanos e dos ventos. E por isso que é uma energia gravitacional. É a ação direta da gravidade sobre a crosta terrestre, onde estão localizados tanto o vento quanto os mares. E eles vão produzir energias renováveis. E como já falamos, as fontes não renováveis é a nuclear, o petróleo, o gás, carvão, o xisto e a turfa. Aqui no Espírito Santo nós temos no sul do estado um grande depósito de turfa que até hoje não é explorado. A matéria orgânica que começa a aparecer em terrenos mais próximos da superfície, lá no município de Presidente Kennedy, tem grandes torfeiras em regiões localizadas entre a bacia sedimentar do rio Itapapuana e a formação Barreiras. E próximo dali, o Cristalino. Então, o encontro dessas duas formações, uma do quaternário e uma do terciário, favoreceu o surgimento, a preservação, o surgimento das torfeiras, que é uma fonte de energia muito pouco utilizada no Brasil. Existem também outras fontes de energia. O asfalto. Aqui no Brasil poucas pessoas utilizam o asfalto. É uma tecnologia israelense que produz energia a partir da captação da luz do sol, a energia térmica, transformada depois em energia elétrica. Aqui tem um diagrama da utilização da energia do sol por meio desse mecanismo. A energia solar tem muitas vantagens. Por exemplo, não polui, as centrais precisam de manutenção mínima, os painéis solares são muito potentes e o custo está caindo, a energia é excelente em lugares de difícil acesso, em países tropicais, no caso do Brasil, que tem uma incidência solar bastante grande, seria uma fonte muito útil. Todavia, um painel solar consome uma quantidade enorme de energia para ser fabricada. E os preços, com relação a outras fontes de energia, ainda são um pouco caros para a tecnologia e para a manutenção. E existe uma variação na quantidade produzida de acordo com a situação atmosférica. Quando chove, quando neva ou quando não tem produção de sol, é um tipo de energia que você não pode explorar. Então, essas são as desvantagens. Mas existem mais vantagens. Então, aí tem um exemplo lá em Portugal, numa praia, perto de uma praia lá em Portugal, uma grande estação de energia solar. A energia eólica, inclusive eu trouxe aqui exemplos, aqui no Espírito Santo, a Vale do Rio Doce está investindo na exploração de energia eólica. Aqui tem alguns exemplos, uma energia barata, a região de Linhares, a região da feição deltaica do Rio Doce, tem muito vento. E aí a Vale está explorando a energia eólica nessas regiões. A energia fluvial, aqui nós temos exemplo de uma hidrelétrica capixava, no Rio Santa Maria, que é uma energia que é muito utilizada no Brasil. A energia marítima, nós ainda não usamos por aqui. A energia é obtida por meio das ondas do mar. Uma câmara de captura das ondas é instalada na rocha, essas ondas empurram a água para dentro da câmara, o movimento alternado da superfície do mar pressuriza e despressuriza o ar da câmara e esse ar movimenta a turbina provocando, criando uma energia. Aqui no Brasil nós não utilizamos, a Holanda utiliza muito. Mas aí você deve estar se perguntando, mas o Brasil tem muita energia? Eu vou depois pedir que vocês observem esse mapa para vocês perceberem que a matriz energética brasileira em petróleo e derivados é maior do que a do mundo. A biomassa brasileira é maior do que a do mundo. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem que tem um debate muito importante sobre a discussão da matriz energética brasileira. Mas nós não podemos pensar, temos muita energia, posso usar à vontade. Nós precisamos utilizar com consciência. Mas um gráfico que traz a relação da matriz energética com relação ao petróleo, carvão, outros derivados renováveis de 2006 e 2030. Para vocês perceberem que em relação ao petróleo vai haver uma diminuição. Porém, outras fontes de energia vão aumentar. Depois vocês estudem esse gráfico. Agora, nós temos que pensar o seguinte, toda a energia produzida e consumida, ela vai gerar algum impacto. E é por isso que nós estamos estudando os quatro elementos da educação ambiental. A utilização desses elementos causa um impacto no meio ambiente. Dependendo da fonte que eu estou explorando, o impacto muda. Quando as fontes não renováveis são exploradas, essas produzem impactos em nível global. Vocês se lembram que há alguns anos um vazamento de óleo lá nos Estados Unidos provocou um desastre ambiental. As mineradoras de petróleo demoraram muito tempo para conseguir resolver o problema do vazamento de óleo do mar. Todos vocês conhecem também dois grandes acidentes com usinas nucleares. A usina de Chernobyl, na década de 80, até hoje, está provocando desastres sobre as pessoas que habitam na região. E há pouco tempo a usina de Fukushima, no Japão. E aí, dentre os impactos globais, nós podemos citar o aquecimento global, embora as ações antrópicas não sejam a principal causa do aquecimento global. Mas elas têm relação, sim. A queima contínua de combustíveis fósseis, acidentes nucleares, destruição do ecossistema, tanto cultural quanto natural, porque nós temos que entender a natureza como uma herança que nós recebemos. Ela é transformada e deixada para nós. E nós temos que pensar na herança que nós vamos deixar para aqueles que vêm depois de nós. E a degradação do solo, né? Nós transformamos a natureza. A nossa existência na natureza, ela ocorre por meio de uma transformação. Só que eu tenho que explorar o meio ambiente com consciência, com sustentabilidade. Eu tenho que tornar o ambiente disponível para o meu uso, beneficiando os recursos minerais, produzindo riquezas. Mas, quais são os preços que nós pagamos por isso? E qual é o seu papel? Qual é o meu papel diante dessa crise? Os impactos ambientais podem ser classificados conforme a sua extensão geográfica, né? E podem ser também explicados a partir de três aspectos. O crescimento da população vai provocando impactos. A demanda que essa população vai fazer para a utilização da energia. e a quantidade de lixo e de resíduos que essa população produz. Isso daí provoca um impacto ambiental. Meu querido aluno, estou deixando para você um filme para você assistir em que vai ter um debate sobre a matriz energética brasileira. E tem aqui alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês irem estudando antes da nossa próxima aula. e eu gostaria que você levasse essa reflexão para casa. Qual é o seu papel diante dos impactos? No seu bairro? Na sua cidade? Pense nisso. Um abraço. A matriz energética é como se nós tirássemos do Brasil um retrato de todas as fontes geradoras de energia. Nós temos uma espécie de um caleidoscópio de energia no Brasil. A gente tem vento, a gente tem água, a gente tem carvão, nós temos também petróleo e gás, mais descoberto, mais recentemente. E nós temos a biomassa. Então, o Brasil talvez seja o único país emergente que tem essa chamada independência energética. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Só compete com o Brasil a Noruega. Hoje a energia chamada suja engloba duas coisas. Quando você queima qualquer coisa, saem partículas. Essas partículas são a chamada poluição. E mais recentemente, também passou a se referir atividades que emitem CO2. Nós temos fontes que não emitem nem particulados nem CO2, que são as usinas hidroelétricas e as usinas eólicas. E uma fonte muito interessante que é a biomassa, em particular a biomassa de cana-de-açúcar, que tem o que a gente chama uma emissão zero, porque ela emite e absorve, emite e absorve. Então, na prática, não está colocando nenhum CO2 na atmosfera. A vantagem da energia renovável, não só no Brasil, como no mundo todo, é que elas vão durar para sempre. Enquanto o solo estiver brilhando, elas vão nos suprir a energia que nós necessitamos. Nós não só temos um grande potencial hidroelétrico a desenvolver, como o potencial de bioeletricidade e o potencial de eólica são da mesma ordem de grandeza. Tanto no caso da biomassa, bioeletricidade, quanto no caso dos ventos, existe uma complementariedade muito grande com a energia hidroelétrica. Quando se gera mais energia hidroelétrica? No período úmido. Como a cana-de-açúcar, a colheita é feita na época que chove menos, a gente tem justamente na hora que está diminuindo a produção das hidroelétricas, a hora que está aumentando a produção da bioeletricidade. E no caso da eólica na região nordeste, o padrão é o mesmo. Então essa trinca está imbatível e nos próximos anos, ainda vai demorar um pouquinho, vem a solar que vai fechar o quarteto de ouro. o Brasil pode crescer e essa é a prioridade da nossa política energética. É produzir cada vez mais energia com menos sujeira. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que compor de uma maneira pragmática e inteligente essa matriz. A razão pela qual nós temos tido problemas na área de energia é devido a problemas de planejamento. O atual governo e o governo anterior adotaram como princípio fundamental da expansão da matriz de eletricidade. Aquela eletricidade que tem o menor preço, o que é uma hipótese simplista. E os leilões como são feitos, eles embaralham as várias fontes de energia. Não é realista uma fonte de eólica competir com gás, competir com biomassa, competir com PCH. Não é realista você fazer um leilão que misture nordeste, norte, sul, sudeste, centro-oeste. É isso que a gente precisa de discutir de maneira sensata e mostrar para a sociedade que a gente precisa de todas as fontes de energia. Seria uma burrice eu só ter hidroelétrica ou só ter eólica ou só ter biomassa. Então, eu acho muito prejudicial ficar numa situação de Fla-Flu, ou de Corinthians e Palmeiras, quando o que a gente tem é uma situação de seleção brasileira. Nós temos o melhor de todos os times jogando juntos para conseguir o melhor resultado. Esse é o caminho que todos os países gostariam de seguir. E o Brasil tem condições efetivamente de liderar nessa área. E o Brasil tem o Brasil tem tem que ver o Brasil, então, eu acho que a gente vai começar a ver